Oi pessoal, bem-vindos ao canal! Estamos aqui hoje na frente da Dollar Tree pra gravar vídeo pra vocês, a loja mais famosa e queridinha dos Estados Unidos. E eu vou contar um segredinho pra vocês. E eu quero que vocês me contem nos comentários se você sabia disso ou não, que na Dollar Tree você também pode usar cupons. What? E sim, pessoal, você pode usar cupons na loja Dollar Tree. Na Dollar Tree tudo, tudo, tudo é apenas um dólar, pessoal. Então muitas pessoas pensam que não precisa ser usado, né, cupom, porque já é muito barato. Mas sim, pode sim usar cupom e isso é maravilhoso. E sempre que eu falo sobre cupom aqui no meu canal, sempre chove de comentários aqui me perguntando se eu já ouvi falar sobre aquele seriado lá de Cupom Mania. E sim, pessoal, é um seriado que foi feito em 2010, é bem antigo. E quero aproveitar pra avisar vocês que durante esse tempo, esse período, de 2010 até 2021, muita coisa mudou, tem muitas restrições, limitações. E eu vou estar falando sobre essas coisas com vocês durante o vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, dê seu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas. E bora lá comprar com cupom na Dollar Tree. Tô aqui no estacionamento esperando a minha fadinha do cupom chegar, gente. Mandei mensagem pra ela, não chegou ainda não, mas já já ela chega, ela sempre tá aqui no estacionamento. E eu sei que vocês vão perguntar, né, eu já gravei vários vídeos sobre cupom aqui no meu canal, tem uma playlist só de cupom se você quiser assistir os outros vídeos. E naqueles vídeos eu contei como que eu consigo os cupons e como que eu consigo, pessoal. Você pode conseguir nos jornais de domingo, né, sempre tem cupom quando você compra o jornal, mas eu não compro no domingo, então eu compro localmente, que seria de alguma pessoa aqui da minha cidade. E como que você encontra essas pessoas? Vai lá no seu Facebook e digita lá, cupom ferry, ou seja, né, em português, fadinha do cupom, fada do cupom, que daí vai aparecer a fadinha sua no seu estado, na sua cidade, e isso é maravilhoso, a minha fadinha é daqui de Noxby hoje. Eu já entrei em contato com ela hoje, né, pelo Facebook, ela já me mandou mensagem, tá tudo certo, já já ela vem pra cá, contei pra ela quantos livrinhos eu preciso, que são quatro, acho que eu vou pegar mais, gente. É bem baratinha, ela cobra apenas 35 centavos por cada livrinho. Tem uma doladina bem atrás de mim aqui, ó, mas não vamos lá hoje, hoje é Dollar Tree. Acabei de pegar, pessoal, meus livrinhos de cupons, tô com todos eles aqui, mas tá faltando o cupom principal que eu queria, então eu vou ter que voltar aqui amanhã pra ver ela de novo. Ó, tem cupons da Colgate, tem cupons pra barrinha de cereal, 50 centavos, pra gominhas, frutinhas, né, bolachinhas, salgadinhos, então tem bastante cupom legal aqui, ó, essas daqui são pra detergente, 50 centavos, tem pra sabão, Apenas fiquei chateada que não está nesse insert, né, que seria esse livrinho, não está aqui, pessoal, o cupom de sorvete que tá por um dólar, né, e a gente tá indo na Dollar Tree, que é uma loja de um dólar, ou seja, tudo lá é um dólar, se eu usar o cupom de um dólar o negócio vai ser gratuito. Já cortei, pessoal, tudo o que precisava. Esse aqui é o meu livrinho, já tá tudo bem organizadinho aqui dentro, esse daqui eu não tenho certeza se eu vou usar, então eu deixei aqui na primeira página, mas os que eu vou usar já tá tudo cortadinho aqui, ó, bem arrumadinho. Esse organizador de cupom eu comprei no Amazon, pessoal, e é maravilhoso, muito, muito, muito bom, porque você vê tudo aqui e é perfeito. Então, tendo os cupons tudo cortadinho, a gente só precisa do plano, né, e o plano eu já fiz ontem, as coisas que eu vou comprar, e os cupons que eu vou usar eu coloquei nessa lista aqui, então ficou tudo certo. Ok, pessoal, olha só que lindo aqui, já entrando eu já vejo coisa linda, olha só, gente. Então, tudo o que vocês vão ver nesse vídeo é tudo um dólar. Muita coisa linda, né, olha os paninhos, tudo combinando. Vamos aqui na área de higiene, deixa eu ver se é nessa área, aqui tem pasta de dente, escova de dente, achei aqui a área das pastas de dente. Lá na frente, lá, ó, aqui tem bastante maquiagem, aí a gente vai focar aqui, pessoal. Tem que prestar muita atenção na data de validade, que sempre tá aqui no topinho, ó. Dia 31 de julho esse daqui vai vencer, então tão ótimos os meus cupons, tão tudo, né, na validade, porque eu peguei hoje, né. Então esses daqui são pra pasta de dente da Colgate, tem que prestar muita atenção, pessoal, também no tamanho, tá, aqui fala 3.0 ounces, né, ou maior do que isso. E aqui embaixo tem bastante restrição, então tem que ler o seu cupom direitinho, direitinho, pra pegar o produto certinho. Não é porque eu tenho um cupom que eu vou pegar tudo isso daqui, entendeu? Tem restrição, tem limite, tem quantidade. Essa aqui não é 3.0, é 2.2, tá vendo? Vamos ver se a gente acha uma 3.0 aqui. Essa é 4, ó, essa é 5, 5.0 e é pra deixar o dente bem branquinho. Essa aqui é 4.0, então já dá pra pegar uma dessas daqui, deixa eu ver qual que eu vou pegar. E aqui em negrito o pessoal fala que não pode usar mais de dois cupons idênticos, ou seja, esse e esse eu posso, né, mas se eu usar mais do que isso, não pode no mesmo dia. Então tem que ler direitinho, por isso que vocês não vão ver eu enchendo o carrinho de coisa, porque tem limite, os cupons tem limite hoje em dia. E eu tenho 8 desses cupons aqui, pessoal, então eu não posso usar todos eles hoje aqui nessa loja. Aqui nessa loja eu só posso usar dois, porque é a restrição desse cupom. Mas eu posso ir pra outra Dollar Tree e usar meus cupons lá. Ou eu posso voltar amanhã aqui e usar amanhã, mas no mesmo dia apenas pode ir dois. E como vocês estão vendo, o cupom é de 50 centavos, e tudo, everything, é um dólar, né? Então, pessoal, eu vou estar pagando 50 centavos na pasta de dente. Então vamos levar duas dessa daqui. E vamos estar usando dois cuponzinhos de desconto. Agora vamos ver quais são as restrições para a escova de dente. Então temos outro cuponzinho aqui de 50 centavos. Não pode ir a Colgate, não pode ir a Classic Clean, não pode ir a Extra Clean. Então tem, né? Ó, essa aqui é a Extra Clean. Então não pode essa. Ela tá restrita aqui do cupom. Vamos ver se a gente acha. Extra Clean. Eita, tudo é Extra Clean. Ai, lascou agora, gente. Quer ver que não vai ter? Tem mais aqui, mas não é da Colgate. Tá bem vazio aqui, viu, na verdade. Ah, essa aqui é Classic Clean. Não pode essa também. Então não vai dar certo para mim pegar a escova de dente hoje. Mas tudo bem. Quem sabe a gente passe em outra loja ainda hoje para a gente pegar outras coisas. Vamos ver como que vai ser. Também tem cupom para mouthwash, né? Que seria os gargarejos lá de boca. Esqueci a palavra agora, gente. Mas não tem a marca Colgate para gargarejo aqui, gente. Agora temos esse cupom aqui de 50 centavos para essas gominhas aqui, pessoal, que são feitas de frutas. Ou qualquer um desses daqui, ó. Mas aqui em cima fala bem claro, né? Two packets. Dois pacotes. Então você vai ganhar 50 centavos de desconto quando você compra dois pacotes. Então vamos levar dois desse aqui. São, ó, frutinhas assim. Ó, uma delícia. Estamos aqui agora na área de limpeza, pessoal. Vamos ver o que eu tenho aqui de cupom para limpeza. Palma livre. Deixa eu ver se esse vai dar certo. Se é para qual tamanho. Ai, 18.0 alça. Acho que esses daqui não são 18, não. Esse aqui são 8. É muito pequenininho. Então não vai dar certo para esse aqui também, ó. 12.6. Então não vai dar para usar esse cupom aqui nessa loja. Então vamos ver o que tem de laizol, de produtos da laizol. Porque eu tenho vários cupons da laizol aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E eu estou vendo eles, pessoal. Mas eles estão lá em cima. Tem muita brasileira que está vazia, sabe? Hoje. Eita, nós. Yeah. Thank you, sir. I appreciate it. Perfect, perfect. Então ele pegou lá para mim, pessoal, dois laizol. Que fala para... Deixa eu ver qual que é. Não é esse. É esse daqui, ó. Qual que é laizol para limpar o vaso sanitário. Tem 50 centavos de desconto. Então pronto aí, ó. Laizol para limpar o vaso sanitário. Agora eu tenho cupom para... Esse daqui, pessoal. Mas deixa eu ver a quantidade. Vamos ver se o meu cupom é para 15. É para 35 ou mais. Então não vai dar para usar esse aqui também. Eita, nós, né? Vou ver se eles têm essa barrinha de cereal aqui, pessoal. Vou ver se eu encontro. Tem todos esses copos. Um dólar. Estão lindos. Olha esses. Que bonitos, né? Vamos lá. Olha esses potinhos de vidro. Que lindo. Esse de limãozinho aqui está bem fofo, né? Bem verão. Achei bem criativo esses potinhos de cereal, pessoal. Seu filho está comendo cereal com leite, ó. Depois é só tomar todo o leite aqui no canudinho aqui, ó. Tem algumas barrinhas de cereais aqui, mas não estou vendo da Nature Valley, que é a marca que estou procurando. Já procurei em tudo aqui, pessoal. Não tem nessa loja. Acho que a gente vai em outra loja hoje ainda. Então vamos lá passar essa comprinha aqui e ver o que acontece. Se tudo vai passar direitinho, porque a máquina deles aqui é doida para bipar. Sabe quando faz barulho lá, quando sai a passar? Então se algum desses bipar, eu já aviso vocês. Esse cupom aqui, ele bipou quando passou na maquininha, ó. Então o que acontece aqui é que fala para 3.7 e eu não prestei atenção aqui, tá vendo? Tem que prestar muita atenção, gente. Então o tamanho da caixinha aqui não deu certo lá. Então é só pedir para ela, por favor, tirar, né, para mim. Ela retirou, daí teve que chamar o gerente, porque ela não sabia retirar. E a gerente também, as duas eram idosas, pessoal. Então tem que ter muita paciência, muita calma nessa hora. Mas tudo bem, estou mostrando para vocês que é possível e que tem que prestar muita, muita atenção quando você está componando lá. Então o que eu trouxe? Consegui trazer os dois, né, limpador de vaso, esse, esse e pasta de dente, duas pastas de dente. Então aqui está o meu recibo, eu gastei 4 dólares, né, aqui ó, o subtotal, tem as taxas, 37 centavos de taxa, menos 2 dólares de cupons, que eu tinha 4,50 centavos, né. Então o total meu foi de 2 dólares e 37 centavos. Ou seja, metade do preço, né, pessoal. Então você acaba comprando muito mais e pagando bem menos. Pessoal, muito, muito incrível. Então se você está gostando desse vídeo, dê seu joinha aí, escreve nos comentários, hashtag cupom. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até aqui também, tá bom? E isso você pode estar fazendo, pessoal, praticamente o dia todo, né, dependendo da quantidade de cupons que você tem. Porque eles não querem acabar o estoque deles, né, da loja deles, então vai para outra loja. A próxima loja fica apenas 8 minutinhos daqui, então está pertinho, pessoal. Chegamos aqui, pessoal, na nossa segunda Dollar Tree, bora lá. E outra coisa que eu preciso falar para vocês é que a regra da loja é de aceitar apenas 4 cupons. Um para cada produto da mesma marca, por exemplo. Eu posso pegar 4 passos de dente dessa daqui, que é o limite da loja, entendeu? Mas, como vocês viram, né, o cupom também tem regras, então tem que seguir a regra do cupom também. Tá bom, pessoal? E o cupom fala apenas 2. Estamos aqui na área de passos de dente e como eu ainda tenho cupom para passos de dente, é claro que eu vou pegar mais passos de dente, tá bom, pessoal? Assim já faz um estoquinho lá na minha garagem e eu não preciso comprar passos de dente por um bom tempo. Aqui está bem maior, né, a quantidade, a variedade, tem bem mais coisas, né? Então vamos ver se a gente acha a escova de dente também. Canela, essa, 4. Então vai essa aqui, então. Mais 2, pessoal, porque é o limite do cupom, né? Apenas 2. Então vamos separar aqui já mais 2 cuponzinhos para passos de dente nessa loja. Colgate e o tamanho tem que ser 3 ounces, né, aqui no cupom. E esse daqui é de 4. Perfeito. Agora para a escova de dente, pessoal, eu vou levar essa daqui, ó, que fala Travel Voyage, né, Colgate. E vai dar certinho com o nosso cupom. Vou levar uma azul para o Brian, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Pronto, uma vermelha e uma azul. Esse cupom aqui, ó, para qualquer escova de dente adulta, né, excluindo tudo isso aqui, não excluem essas. Ok, ok. Vamos ver se a gente acha o Lysol aqui também, aquele roxinho. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, achei Lysol aqui, achei um, ó, do azul. Vamos levar do azul agora? Dois do azul a gente levou do roxinho. Na outra loja, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. É especificamente para o azul os cupons. Deixa eu pegar aqui. E eles estão escaneando sem problema nenhum para qualquer Lysol de banheiro. Mais dois cuponzinhos. Olha aqui, pessoal. Tem esse cupom aqui de 50 centavos quando você compra dois pacotes do Buggles, né? De 3.7 ou maior. Eu achei aqui, ó. Esses são 3.7. Quer ver? Ó, bem aqui fala. 3.7. Então vamos estar levando dois. Porque se você compra dois pacotes, você consegue 50 centavos de desconto. Nossa, aí achei bem escondidinha aqui, ó, as barrinhas. Deixa eu ver se é para essa mesma aqui, o meu cupom. Tem que comprar duas caixas também, de qualquer sabor. Ler bem direitinho aqui, né? Para não dar erro. De 4 ou mais. Ah, esse aqui tem 4, ó. Fala aqui, ó. 4 barras. Bem aqui no cantinho. Levar uma de aveia. Mel, só vou colocar esse aqui aqui porque tá abertinho aqui, tá? Então vamos levar esse daqui, mas na verdade tem que levar duas. Eita, nós. Porque, ó, o cupom fala duas caixas. Pronto. Duas caixinhas e 50 centavos. Então recapitulando aqui, temos duas pás de dente, duas barrinhas de cereal, duas escovas de dente, dois produtos para limpar o vaso sanitário, né? E dois salgadinhos aqui. Vamos lá no caixa agora. E já, já estamos chegando na nossa terceira loja ali, ó, do outro lado da rua, pessoal. Porque quanto mais, melhor. Já tem bastante aqui, mas, né, ainda tem o cupom, então vou usar tudo. Essa Dollar Tree aqui, gente, é bem maior, viu? Bem maior. Pode extra... Ah, vamos levar dessa aqui, ó. Só tem uma? Tá errada? Ué. É dessa aqui, ó. Travel Voyage, que não tá sendo excluída. Aqui, achei, ó. Então achamos o Travel Voyage. Vamos pegar também duas pás de dente. De novo. Ó, essa é diferente. Vamos levar essa. E ainda maior, 60% de graça nessa. E essa aqui é 25% de graça. Mais, né? Então vamos levar dessa. Esses dois. Quatro produtinhos. Como eu já tô craque no negócio, agora é só pegar o Lysol lá, o desinfetante. Achei, tava bem no meu olho. Vou levar esse daqui, parece que vende mais esse daqui, né, gente? Então vou levar dois desse. E a nossa comprinha tá aqui, ó. Seis produtos. Nessa última viagem, pessoal, eu tentei aquele cupom pra escova de dente aqui, mas não deu certo. Ele exclui também Travel Size. Seria escova de dente pra viagem. Então não dá certo a escova de dente, viu? Então chegando aqui em casa, pessoal, esses são todos os produtinhos que a Gia Cris já comprou hoje. Bastante coisa, né? Bastante mesmo. Então aqui temos seis tubos de passo de dente que vai durar pra caramba. É muita passo de dente, ainda maior, né, do que precisava, pessoal. Então é só contar, né? Cada uma foi um dólar. Aqui tem seis, deveria ser seis dólares, né? Mas a gente tinha cupom de 50 centavos. Ou seja, três dólares por tudo isso daqui, ó, de passo de dente. E aqui é a mesma coisa, tem seis produtos. E a gente tinha cuponzinho de 50 centavos, então foi aqui três dólares também, ao invés de pagar seis dólares por todos esses produtos de limpeza. Aqui estão meus recebinhos, eu não vou contar com a taxa, tá bom, pessoal? Foi 37 centavos de taxa nesse daqui. Aqui foi 81 centavos de taxa e aqui foi 37 centavos também. Então vamos dizer que a gente pagou 10 dólares por 18 itens, tá? Pra ficar mais simples pra vocês. Não é uma compra gratuita, né? Não vai ficar zero, porque realmente os produtos lá já são muito baratos. Mas não, você não vai ver a conta chegar no zero. A não ser que você tenha cupons de um dólar que isso acontece, que é o caso do sorvete, que eu não tenho cupom hoje. Mas o sorvete é um cupom de um dólar, vou colocar aqui na tela pra vocês verem. E o sorvete na loja custa um dólar, ou seja, totalmente gratuito. Então se você compra 18 sorvetes, vai ser totalmente gratuito esses 18 sorvetes. Então você vê milhares de vídeos aqui no YouTube de pessoas falando, né, sobre ir na Dollar Tree, que é muito, muito barato, tudo é um dólar. Agora já, Cris, paga 50 centavos, às vezes de graça, se eu tenho esses cupons de um dólar, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu joinha pra ter mais conteúdos como esse aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo. Tchau! O legal de fazer cuponagem, pessoal, é que nunca falta paz de dentro. Olha aí, eu já tenho uma montanha aqui. E eu sempre tô dando pros meus vizinhos, é demais, demais, gente, fazer cuponagem. A gente paga baratinho, baratinho, né, por muitos produtos e sempre tem, sempre tem, não falta. É uma baguncinha que tá precisando organizar, olha aí, ó, quantidade de paz de dentro. Vamos colocar tudo isso aqui no lugar também. Preciso colocar um papel ali pra não cair. Vazar no buraco. Tio Arquim, o que você tá fazendo? Aqui mesmo. Olha esse menino. Tá ali assondando ali, ó. Ah!